O PT tem relação com organizações criminosas e eu vou te provar nesse vídeo. Não só pelo que aconteceu ontem e foi notícia e todo mundo viu, mas não foram uma, não foram duas, não foram três. Foram oito vezes em que o PT deixou escapar as suas relações com essas facções criminosas. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar desde a origem do Comando Vermelho até todas essas vezes em que o PT deixou escapulir, vamos dizer assim, as relações que eles têm com essa galera do bem. É claro que você não vai ver o Felipe Neto, você não vai ver a Choquei, você não vai ver sequer a Globo News fazer uma reportagem séria sobre o caso e é por isso que eu acho absolutamente necessário você assistir esse vídeo até o fim e espalhar. Já dá o like no vídeo e se inscreve no canal. Lembrando que até essa sexta-feira tem a promoção de Black Friday, se você não sabe do que está falando, eu não vou perder esse tempo desse vídeo para te explicar, mas basicamente é a única oportunidade que você tem de acessar os fundos recomendados pelos especialistas em investimentos CNPI do investidor Casca Grossa para você aplicar o seu dinheiro e quem entrar só até essa Black Friday vai ganhar quatro bônus, sendo um deles um bônus surpresa para as primeiras 300 pessoas. Link aqui no comentário fixado. Tá vendo essa mulher da foto? Essa mulher é a Luciene Barbosa Farias. Ela é conhecida, sabe como? Como a Dama do Tráfico, lá da região norte. E ela tem ligações com o Comando Vermelho. Vamos lá. Luciene é casada há 11 anos com Clemilson dos Santos Farias, conhecido como Tio Patinhas. Para você ter uma ideia, ele foi considerado o criminoso número um na lista de procurados do Amazonas até ele ser preso no final do ano passado. Para você ter uma ideia de quem a gente está falando, em 2019 foi encontrado um homem morto com um cartaz no seu rosto escrito assim, Devia Tio Patinhas. Ele também comandou a execução de dois homens, inclusive um deles com um tiro na cabeça, num ataque a um motel. Tá vendo essa foto aqui? Isso aí é ele segurando um guarda-chuva, segundo a Globo News. Mas para você que tem noção da realidade, isso é uma metralhadora capaz de derrubar helicópteros e perfurar blindados. Esse é o nível do bonzinho que nós estamos falando. Ambos foram condenados, tanto ele quanto ela, em segunda instância. Ele cumpre 31 anos de prisão, enquanto ela, que foi condenada há 10 anos, responde em liberdade. Mais uma herança dessa história de, não, foi condenada em segunda instância, não pode prender ainda. Vamos esperar todos os embargos. Enfim, ela está livre, leve e solta, respondendo basicamente em liberdade. E para você não achar que ela é boazinha, ela que é responsável por lavar o dinheiro dessa facção criminosa, e, inclusive, o IR dela chegou a ter um aumento de mais de 1.000% entre 2015 e 2016. Uma empreendedora, eu diria. Uma pessoa que está empreendendo e está dando certo aí nas suas empreitadas no Brasil. E olha só que bonitinho. Ela é presidente de uma ONG, olha que site bonitinho, Associação Instituto Liberdade do Amazonas. O Instituto Liberdade do Amazonas é uma entidade voltada para o sistema prisional e tem como principal objetivo ser o porta-voz de todos os familiares egressos dentro e fora do estado do Amazonas. Eu vou resumir para você. É uma ONG para defender direito de bandido, entendeu? Inclusive, alguns procuradores afirmam que esta ONG tem como financiamento o Comando Vermelho. O Comando Vermelho é que financia essa ONG. Que, por sinal, é meio óbvio isso. Você vê a sociedade muito mobilizada para doar dinheiro, para financiar iniciativas que defendem direito de bandido? Eu não vejo muito isso. Então, onde que vem esse dinheiro, hein? Aliás, um outro adendo, tá? Você sabe que muitas dessas ONGs, inclusive aquela da Marcelle Decoté, que foi, que perdeu o cargo por racismo, né? Por suposto racismo aqui em São Paulo. Ela recebia dinheiro, inclusive, internacional. Jorge Soros, ó, dando dinheiro para esse tipo de ONG aqui brasileira. O que aconteceu com essa mulher? Veja só. No dia 19 de março desse ano, ela foi recebida pelo Elias Vaz. Quem é o Elias Vaz? Secretário Nacional de Assuntos Legislativos. Esse homem já passou pelo PSB, pelo PSOL, pelo PV e pelo PSTU. Só, assim, só as legendas no currículo para você se orgulhar. Depois, no dia 2 de maio, ela foi recebida pelo Rafael Velasco Brandani, titular da Secretaria Nacional de Políticas Penais, Senapem. Esse homem, só para você ter uma ideia, ele trabalhou com o Flávio Dino no governo do Maranhão. Ele foi inspetor da Polícia Penal do Estado, secretário adjunto de Atendimento e Humanização Penitenciária e subsecretário de Administração Penitenciária do Estado em 2018. Quando o Dino foi escolhido ministro da Justiça do nosso país, ele chamou esse rapaz para trabalhar com ele e disse o seguinte, aspas, ele tem experiência na área, em Minas Gerais e no Maranhão. Você tem noção, né, de quem são as pessoas que estão tomando conta do Ministério da Justiça do nosso país, certo? Ainda em maio, ela foi recebida pelo Ministério dos Direitos Humanos. Ô, Silvia Almeida! O que será que ela foi conversar com o senhor, hein? Ou com o pessoal da sua pasta? Será que foi sobre o direito humano que aquele rapaz com o cartaz no rosto que foi executado devia a Tio Patinhas? Será que os direitos humanos desse rapaz são respeitados? Enfim, ela foi recebida pela Érica Meirelles, secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, SNDH. Olha só por quem ela foi recebida também. O Boulos, olha lá! O Boulos, que demorou três dias para chamar o Hamas de organização terrorista, né? O Boulos recebeu ela. Aí o Boulos foi dizer no Twitter. Olha lá o Twitter. Eu nem vou ler que o tweet é longo, né? Mas basicamente, o Boulos disse o seguinte. Olha só, olha só. Não é que eu recebi ela. Eu encontrei com ela ali no Congresso, né? Aí ele terminou com... Mas isso aí é fake news de bolsonarista, hein? E o Bolsonaro, hein? E o Bolsonaro com as milícias? Em que momento o Boulos, que também não chamou, né? Demorou para chamar o Hamas de organização terrorista. Em que momento o Boulos, ele condena as organizações criminosas do Brasil? Em que momento em que ele esteve próximo? Tem três fotos dele sentado ali no cafezinho. Tem videozinho, tem foto dele na rede social dela. Obrigado, Boulos, por não receber. Não sei o que lá. Tem foto em pé ali, abraçado. Em que momento o Boulos reiterou... Ó, crime organizado tem que acabar no Brasil. Temos que ter políticas públicas contra o crime organizado, hein? Que tweet esquisito, não? Não, não é que eu recebi, mas... Ó, e o Bolsonaro, hein? Que tweet esquisito, hein, Boulos? Para quem quer ser prefeito de São Paulo ainda. E o que mais chamou a atenção? As agendas oficiais dessas autoridades que receberam essa pessoa simplesmente esconderam os encontros. Simplesmente esconderam. Como assim? Você encontra com a mulher e não, 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 não. Não põe na agenda, não. A desculpa de alguns deles é não. A gente tinha agendado com a advogada, com a outra advogada que é parceira ali, ó. É do pessoal do PSOL, é parceira ali de sigla. Que, aliás, só um adendo aqui. Essa mulher tem no currículo o orgulho de ter sido advogada da Flor Delis. Você vê que é só gente boa. Eu tenho certeza que a reunião dessas pessoas é de como combater a criminalidade. Não é para ficar usando, não, direitos humanos como ferramenta para entregar benesses e mamatas, tá? Para bandido dentro de cadeia, não. É para acabar com a criminalidade do Brasil. Pode confiar. E não adianta esconder da agenda, tá? Porque como é que uma pessoa passa para dentro de um prédio público desse? A inteligência, olha o nome, a inteligência do Brasil, que é muito eficiente, tá? Você acha que não sabe quem é a mulher do chefe do comando vermelho? Você acha que essa mulher entra nos prédios? Quando você entra num prédio público, quando você entra num prédio do ministério, quando você entra no congresso, você não entra entrando. Você passa por uma triagem. Você acha que chega lá, tem uma policial federal ali, ó. Tem a polícia federal na porta. Me dá teu RG. Qual é o seu nome aqui? RG. Você acha que não pega? Opa, peraí. Essa mulher acabou de ser condenada há 10 anos, no final do ano passado. Essa mulher está respondendo em liberdade, mas ela foi condenada em segunda instância há 10 anos. Opa, peraí. Ela é esposa de um chefe do tráfico de drogas que está cumprindo mais de 30 anos num regime fechado. A gente vai dar livre acesso a essa mulher aqui. Peraí. Não dá para dizer que passou desapercebido. Não, ninguém viu. Não, passou, não. Não dá para dizer isso. E aí, obviamente, o ministro Flávio Dino foi cobrado. E uma coisa muito esquisita aconteceu. Antes da notícia sair, aliás, sai a notícia, o que acontece no Twitter do Flávio Dino? De repente, ele começa a postar ali, olha aí, ó. Não, porque a polícia federal prendeu não sei quantos quilos de droga aqui. Não, porque a polícia federal aqui, ó, na fronteira, prendeu um barco, não sei o que. De repente, o cara, ó, a polícia federal tá... Você quis o quê? Você quis disfarçar? Aí ficou inevitável falar do assunto. O Renan Santos foi o primeiro a levantar a hashtag Fora Dino. Quem tá no Clube MBL, inclusive, soube disso antes de todo mundo. E a hashtag cresceu. Fora Dino. Fora ministro Dino. Como é que você pode ter um ministro da justiça que recebe pessoas do crime organizado em seu gabinete oficial? Qual é a resposta do cara? Cara, em tom afrontoso ainda. Nunca recebi, em audiência no Ministério da Justiça, líder de facção criminosa, ou esposa, ou parente, ou vizinho. Sempre com esse tomzinho arrogante, afrontoso. Não é mesmo? O Flávio Dino, ele é curioso, né? Quando sumiram as imagens do dia 8 de janeiro. Ah, não, sumiu. Eu não vi. Tá na minha pasta, mas eu não vi. Quando o Kim Kataguiri mostrou que ele assinou, ele próprio assinou um documento, dizendo que sabia, no dia 7, o que ia acontecer no dia 8, ele tava falando, não, isso aí foi assinado, mas tem que ver. Nunca ele sabe de nada. Agora, a pasta dele, ele é o ministro da parada, ele é o chefe máximo da pasta, recebe líder de facção criminosa. Não, não recebi ninguém. Olha como continua o tweet dele. De modo absurdo, simplesmente inventaram a minha presença em uma audiência que não se realizou em meu gabinete. Sobre a audiência, em outro local, sem o meu conhecimento ou presença, vejam a história verdadeira no Twitter do Elias Vaz. Aí ele frita um outro cara. Puta, pega um outro secretário, frita o cara. Joga, olha que líder, hein? Olha, ó, a pasta que eu tomo conta, eu não vi isso aí não. Isso aí, isso aí, vê com esse secretário aqui, ó. Que baita líder, hein? Que baita ministro. Lendo lá, verificarão que não é o que estão dizendo por conta de viopoliticagem. Ah, é viopoliticagem, não é mesmo? E ele fez, ele respondeu Metrópolis aqui, ó. Vamos assistir o vídeo dele. E sem o sistema penitenciário, não teriam nascido as grandes facções criminosas e elas não teriam se nutrido e se transformado em facções transnacionais. Ora. Aliás, só uma pausa aqui. Você sabe qual é a história do Comando Vermelho? Brevemente aqui, vou te dizer. O Comando Vermelho, ele é vermelho, não é por acaso, não. Ele é vermelho por causa da luta comunista. O que aconteceu no Brasil durante o regime militar? Alguns presos comuns que se opunham ao regime militar foram colocados nas mesmas celas de presos das Farc. Então, essa galera ensinou esses presos comuns brasileiros a se organizarem em forma de guerrilha. E aqui, principalmente no Rio de Janeiro, no Brasil, mas principalmente no Rio de Janeiro, eles encontraram um terreno fértil para prosperar como organização criminosa. Então, hoje aqui no Brasil, nós temos no estado do Amazonas, nós temos no estado do Rio de Janeiro, esses criminosos que aprenderam com criminosos das Farc, organizando uma das maiores facções criminosas que o país já viu. Não é Comando Vermelho por acaso, não. Fica sabendo disso, inclusive. Vamos lá. Se alguns dizem, farisaicamente, que querem combater o crime organizado, é impossível fazê-lo com seriedade, de modo eficaz, sem superar as crises no sistema penitenciário. Ou seja, sem invertir no sistema penitenciário. Não existe combate ao crime organizado no Brasil. E é isso que nós estamos aqui, todos os dias, no Ministério, enfrentando. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá. Sabe como é que se enfrenta crime organizado no Brasil? Com o sistema de guerra. Se você tem um invasor que entra no teu território e toma conta de um território, lá o que vale não é a lei do Estado, é a lei dessa organização criminosa, é a lei desse invasor, você tem que enfrentar, você tem que retomar o controle do território. Você tem que fazer uma reforma no Código Penal, uma reforma no Código de Processo Penal. Faça igual o Bukele está fazendo lá em El Salvador. Não, 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 não. Vamos receber a esposa do chefe do Comando Vermelho para ver como estão as condições na prisão. Eu tenho certeza que é assim que a gente vai combater o crime organizado. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? O ministro Flávio Dino vai ter que se explicar. O Kim Kataguiri convocou ele para dar essas explicações e pediu o seu impeachment. As consequências não param por aqui. Para o Flávio Dino, isso é terrível. Não só o PT. O PT ia aproveitar o dia de hoje para ficar aqui. Ah, vamos falar do Lula recebendo os brasileiros que ele está resgatando lá da Guerra de Israel, lá da Faixa de Gás. Ah, que maravilha. Como o Lula é maravilhoso. Iam aproveitar o dia de hoje para ficar falando, ah, Ana Hickman apanhou do seu marido bolsonarista. Olha como o Bolsonaro é mau e ah, como o Lula é maravilhoso. Foram assim, absolutamente ofuscados por esse fato. Mas para o Flávio Dino isso é ainda pior. O Flávio Dino, ele estava com a ida dele pavimentada para o STF. Parece que melou. Parece que melou. E por que eu estou dizendo isso? O Gilmar Mendes, que é um homem muito influente, muito influente na Suprema Corte, ele próprio se manifestou publicamente sobre esse caso. Diz ele, crime encontrou meios de se situar na sociedade, diz Gilmar, sobre o acesso do Comando Vermelho ao governo. Eu não sei se você tem ideia do que é isso daqui, mas é basicamente o consórcio que permitiu que o Lula chegasse ao poder, que o Lula saísse da prisão, retomasse seus direitos políticos e ganhasse a eleição, este consórcio está rompendo. O Gilmar Mendes olhar para o Flávio Dino e falar, olha aqui, o Comando Vermelho publicamente dizer, está tendo acesso ao governo, isso aqui é uma quebra desse consórcio muitíssimo importante. Quer ver um outro sintoma disso? O Reinaldo Azevedo, que a gente sabe muito bem, o Reinaldo Azevedo é amigo do Gilmar Mendes, como foi a postura do cara? Mulher de chefão do narcotráfico recebida por secretários do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, a pedido de ex-deputada, de biografia polêmica, para dizer pouco, não é mesmo? Tudo errado. Google existe também para não receber gente assim. Mas daí, apontar vínculos do governo com o crime vai grande diferença. Aí a acusação de delinquentes. Ou é da coisa, logo mais, trataremos assuntos detalhes, vamos falar então de política de crime organizado. E essa foto abaixo, de Bolsonaro com um dos assassinos de Marielle, Elcio Queiroz, e o capitão Adriano. Ou seja, o Reinaldo Azevedo não vai passar pano não. Ou o Dino que se feia, o Dino que se frite aí. Mas também vai tentar, mas e o Bolsonaro, hein? Mas e o Bolsonaro? Mas isso aqui tem consequências políticas muito relevantes para o Brasil. E aí eu vou te dizer uma coisa. Essa galera que enche a boca para falar, o Bolsonaro é miliciano. Por quê? Porque faz uma sobreposição de fatos. Ó, tem esse fato aqui, esse fato aqui, esse fato aqui. É muita coisa convergindo para que o Bolsonaro é um miliciano. Beleza! Você vai me dizer que não tem muita coisa convergindo para que o PT tenha ligações muito robustas com o crime organizado? Vamos a elas? São oito! Oito! Aliás, são nove. São oito, sem contar essa. Essa é a primeira. Mulher do comando vermelho, do chefão do comando vermelho, sendo recebida por ministérios e lideranças, no plural, desse governo. Mas vamos lá. Visita do Complexo da Maré sem segurança. O Flávio Dino, ele foi, com uma segurança muito pífia, visitar o Complexo da Maré. Aqui tem uma coisa muito curiosa. O Complexo da Maré, a região em que ele foi visitar, ela é tomada por três facções criminosas. Uma delas é o comando vermelho, a outra é o terceiro comando puro, o TCP, e a outra é a milícia. Em qual área o Flávio Dino foi visitar? Em qual área dominada por quem ele foi visitar? Justamente a do comando vermelho. Coincidência? Não sei. Olha essas duas manchetes. No segundo dia de operação conjunta na Maré, polícia retoma o clube onde o tráfico montou o centro de treinamento. Cerca de mil homens das polícias, civil e militar, foram para Vila do João e Vila dos Pinheiros. Comunidade da Maré dominadas pelo terceiro comando puro, rival do comando vermelho. Agentes também voltaram à Cidade de Deus, um dos alvos nessa segunda-feira. Foram mil homens para retomar o controle de um território. Agora vamos ver a outra manchete? Dá uma olhada aqui. Visita de Dino ao Complexo da Maré sem aval do tráfico seria impossível, dizem policiais. É no mínimo estranho, certo? Número 2, ex-ministra, agora é ex-ministra do turismo, fez campanha para deputada ao lado de miliciano. Ministra Daniele do Vaguinho apareceu em Santinhos ao lado de Juraci Alves Prudêncio, miliciano condenado a 22 anos de prisão por homicídio. Nessa ocasião, inclusive, a própria Aniele Franco, que teve uma irmã vitimada pela milícia do Rio de Janeiro, foi lá tirar foto com essa ministra. e foi claramente questionada pela população, inclusive o Costenari encontrou ela e questionou ela e falou, peraí, a senhora não é contra a milícia? Porque quando uma ministra do governo Lula está próxima à milícia, aí parece que pode. Aí a milícia do bem? Se for milícia no governo Lula, tem problema ou não? É, pô? Você não estava tirando foto com o pessoal meio estranho de Belford Rocha, não? Não, eu não falei isso. 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 Você respeita os pessoas. A gente não tem que criticar a milícia. E toma! Terceira vez, mais uma vez, envolvendo ministras desse governo. E ela se orgulhou. Não, aqui a gente não usa capacete. Aqui as leis não são respeitadas. Aqui quem manda é a lei do tráfico. Como é que pode, hein? Você acha que o Sérgio Moro, por exemplo, quando ele era ministro da Justiça, você acha que ele poderia andar ali com pouca segurança, sem capacete de moto no complexo da Maré? Você acha que uma pessoa normal, né? Que está ligada ao governo, consegue fazer isso? Como é que ela conseguiu isso? Explica pra mim. Número 4, o diálogo cabuloso. Quem é que não lembra disso? Olha a matéria. O PT tinha diálogo com o nós cabuloso, desintegrante do PCC, grampeado pela PF. Dá uma olhada nesse áudio obtido pela Polícia Federal. Elias diz a Salim. A gente sabe que esse governo que veio, irmão, esse governo aí, ô, os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato, os caras têm 4 anos aí pela frente, irmão. Ele falando do governo Bolsonaro. Os caras estão no começo do mandato dos caras. Você acha que os caras já começaram o mandato mexendo com nós, irmão? Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão? Quem tá na linha de frente, então, se os caras começaram mexendo com quem estava na linha de frente, os caras já entrou falando o quê? Com nós já não tem diálogo, não, mano. Se vocês estavam tendo diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo, não. Esse moro aí, esse cara é um filho da puta, mano. Esse cara aí é um filho da puta mesmo, mano. Ele veio pra atrasar. Ele começou a atrasar quando foi pra cima do PT. Pra você ver, o PT com nós tinha diálogo. O PT tinha diálogo com nós cabuloso, mano. Por quê? Situação que nem dá pra nós ficarmos conversando a caminhada aqui pelo telefone. Mas o PT, ele tinha uma linha de diálogo com nós cabulosa, mano. Diz Elias. Explica pra mim. Isso aqui é uma coisa perfeitamente normal de se ouvir? Da relação de um partido que hoje tá no poder com uma facção criminosa? Você acha que isso é aceitável? Então, número 5, suposta, tem que falar assim, suposta ligação de Senival Moura com o PCC. Não é verdade? Vereador aqui de São Paulo. Olha essa matéria. Eu vou ler pra não tomar processo. Precisamos falar sobre o PCC. Inquéritos sigilosos mostram como a facção criminosa se aproximou de integrantes do PT e avançou perigosamente sobre a política. É fundamental que o assunto seja debatido e esclarecido na campanha eleitoral. Isso aqui é matéria do ano passado, tá? Trecho da matéria. A empresa, tá? É uma empresa de transportes que teria controle compartilhado entre o vereador petista e a organização criminosa possui contrato de 100 milhões de reais por ano com a prefeitura de São Paulo pra prestar serviço na zona leste da capital paulista. Eu vou ler só esse trechinho, como eu falei, pra evitar problemas judiciais. Mas por que? Por que mais uma vez, mais uma coincidência? Um vereador de que partido? Do PT? Tendo relação com quem? Com o PCC, a organização criminosa aqui na capital, envolvida no problema dos transportes. Número 6. Áudios do Marcola. De novo eu vou ler a reportagem aqui. O bandido mais perigoso do Brasil, o Marcos Camacho, o Marcola, também foi flagrado fazendo referência ao PT. Em outubro do ano passado, o antagonista revelou áudios de Marcola na prisão, captados com autorização judicial e que também mostravam a existência de canais de conversa da facção com o PT. O matéria foi obtido pela Cruz OE, mas censurado por ordem do TSE durante o período eleitoral. Ou seja, não pudemos falar disso durante o período eleitoral, mas fica aí, mais uma vez, mais uma ligação esquisita deste partido com facções criminosas. Número 7. Delação do Marcos Valério. Mais uma vez eu vou ler a matéria. O operador do Mensalão, Marcos Valério, também tinha conhecimento de relações entre integrantes do PT e o PCC. Em delação obtida pela revista Veja, Valério disse que, aspas, ouviu do então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, detalhes sobre o que seria a relação entre os petistas e o primeiro comando da capital. Na delação, Valério afirmou que hoje o presidente Lula era chantageado pelo empresário do ramo de transportes Romã Marinha Pinho para que ele não revelasse como funcionava o suposto esquema de arrecadação ilegal para financiar os petistas. O operador do Mensalão informa que, então, o prefeito de Santo André, Celso Daniel, assassinado em janeiro de 2002 em um crime envolto em mistérios, havia produzido um dossiê detalhando quem, dentro dos quadros petistas, estava sendo financiado de forma ilegal. O que Daniel não sabia, disse o delator aos investigadores, é que a arrecadação clandestina por meio de empresas de ônibus não beneficiava apenas a cúpula partidária. Vereadores e deputados petistas que mantinham relação com o crime organizado estavam recebendo livremente o dinheiro sujo. Na versão do operador do Mensalão, o dossiê elaborado pelo prefeito assassinado simplesmente subiu. Ninguém achou esse dossiê mais. Essa morte do Celso Daniel é uma das coisas mais esquisitas da história da política brasileira. Um prefeito morre, um investigador morre, um garçom morre, todo mundo morre, e simplesmente nunca ninguém descobre o problema envolvido nisso. E número oito, e essa aqui eu tenho que tomar muito cuidado, eu ainda estou respondendo o processo sobre isso, que foi basicamente uma coisa que eu expus durante a minha disputa à Prefeitura de São Paulo, que eu perguntei, isso foi uma pergunta, qual foi a relação do ex-candidato Gilmar Tato, que ele tinha, com algumas, como é que eu posso dizer, algumas coisas muito pouco republicanas, conhecidas como máfia do transporte aqui em São Paulo, da época em que ele foi secretário. Isso tem reportagem do Reinaldo Azevedo, isso tem reportagem da Foz, isso eu não tirei da minha cabeça, que até hoje essas respostas não foram dadas. Portanto, não foram uma, não foram duas, não foram três. São nove, são nem oito. São nove vezes em que o PT, nos últimos anos, deixou escapar as suas relações, no mínimo, curiosas com facções criminosas. E como eu disse, você não vai ver um especial da Globo sobre isso, você não vai ver um Globo Repórter, você não vai ver um Fantástico, você não vai ver as páginas de fofoca inundando você com novas informações, informações antigas sobre estas e outros mistérios que a gente tem na história do PT. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas saibam que tipo de governo nós temos hoje no Brasil. Um abraço e vamos questionar tudo.